Essa música eu fiz pra você que perdeu tempo com alguém que não te mereceu nem por um segundo Tá satisfeita com o que fez com a gente? Não pensou na gente? Me diz o que cê sente Tu sem saber como seguir em frente Tudo tão recente, coração não entende E eu não entendo porquê, depois de tanto me dá pra você Tantos momentos, planos, sentimentos, pena que sou eu quem quis te pertencer Será pra ser assim? Por que cê não pôs um fim? Esqueci meu nome e meu telefone, só me, só me deixa seguir Eu vou chorar o que tiver pra chorar Deixar doer o que tiver que doer Mas sei também que vou me descongelar Te superar e recuperar o tempo que eu perdi com você Tá satisfeita com o que tiver que doer É que eu tô com você É que eu tô com você É que eu tô com você É que eu tô com você